Acesso em rede é qualquer coisa, qualquer coisa é acesso. Você exerce propriedade intelectual tendo capacidade de controlar acesso. O que é propriedade intelectual? Propriedade de terra você seca e põe guarda na porta. Propriedade intelectual é negação de acesso, é controle de acesso. Então eles dizem assim, essa lei não é de copyright. Não é? Por quê? Por que que não é? Se eles estão dizendo que violar acesso é crime. Eles estão fazendo uma camada de segurança sobre essa lei. Então é muito perigosa, ela coloca, é que nem algumas leis, que elas são tão genéricas que elas podem ser aplicadas de maneira arbitrária. Então eu queria dizer assim, eu acho que se a gente convencer alguns deputados nossos e os nossos deputados agirem fortemente essa frente que a Luiza Herondina participa, se ela atuar fortemente, que eu sei que não é fácil porque as pessoas têm várias prioridades ou outras, mas se atuar na base aliada, a gente pode votar esse projeto. Porque o meu medo é mandar o marco civil e ele ser apensado a esse projeto. Porque é a mesma matéria. Nós precisamos derrotar esse projeto. Essa que é a questão. E nós precisamos do marco civil. Então é uma situação meio complicada. Porque alguém pode fazer uma gambiarra com o marco civil. Então... Então é só uma coisa que eu quero dizer.